A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Começa agora uma nova edição do Ainda Bem Que Faz. Essa pergunta das manhãs 360. Hoje somos todos americanos e falamos de... Yes, sir. Falamos de candidatos partidários, de zaragatas internas e de como nos contentamos com pouco, não é? Ora bem, os responsáveis políticos estão todos muito satisfeitos, porque correu tudo bem na resposta ao sismo de ontem. Mas, Paulo, que resposta? Essa é a grande questão, não é? Quando não há consequências humanas, acho que nenhum arranhão houve, nem ninguém, não é? Nem num dedo, nem consequências materiais. Também não me parece que tenha havido necessidade de correr a qualquer edifício. Corre sempre tudo bem, como é evidente, não é? Mas ontem ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa elogiar e citamos a capacidade de resposta muito rápida da proteção civil e Paulo Rangel, que é o primeiro-ministro em exercício nas férias de Luís Montenegro, falou de um teste real às autoridades. Eu aqui, só um parênteses, eu espero que haja testes reais com mais realismo do que este. Muito bem, vamos acreditar que sim e que quando for mais a sério e com pessoas para resgatar, a capacidade de resposta seja igualmente rápida. É que quanto mais vamos ouvindo especialistas, mais ficamos com a noção de que tudo está um pouco por fazer em Portugal para atenuar o impacto de um sismo. No papel está tudo bonitinho, temos as leis todas, os regulamentos, aquelas coisas todas. Mas na prática parece que muita coisa está em uma de facto, em não sair do papel. Bruno, então o país está em guerra? Há pouco usaste uma palavra, se calhar, mais acertada. Zaragata. Isto parece mais zaragata. É mais astérixiano. É, isto não são... são escarabuças, não é? Mas não é no Campeonato Nacional, não é na Liga dos Grandes. Não é, não. Não, é nas distritais. A 27 e a 28 de setembro realizam-se as eleições para as federações distritais do partido e isso na maior parte das federações distritais. Está tudo calminho, alinhado com a liderança nacional. Há duas eleições que fazem lembrar, com as devidas distâncias, as guerras civis durante a Guerra Fria, que eram também guerras por procuração entre as duas superpotências. Isto está tudo explicado num artigo no site do Observador, do Observador da Rita Tavares. Em Aveiro há, por exemplo, uma guerra interna, duplamente interna, entre pedronunistas. Em Braga há um conflito entre apoiantes do atual secretário-geral e as tropas de José Luís Carneiro, o candidato derrotado por Pedro Nuno Santos nas eleições internas. Na base desta desavença na cidade dos arcebispos estão as escolhas da direção para as listas de candidatos à Assembleia da República nas últimas legislativas, que é sempre um assunto que provoca grande celema. Agora, é importante que o PS arrume a casa rapidamente, antes do debate sobre o orçamento, para que as tropas não comecem a dispersar. E noutras eleições, Paulo, nas presidenciais, vamos continuar sem espaço para independentes? Parece que sim, não é? Tudo começa a desenhar-se nesse sentido. Luís Montenegro já definiu o perfil que deve ter o candidato que o PSD vai apoiar para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Deve pertencer, diz a líder dos socialdemocratas, deve pertencer aos quadros do partido. Deve, portanto, ser um militante, obviamente com elevada notoriedade, não é? Para ter a hipótese de vencer. No PS, os nomes de que se fala também obedecem a esse perfil. Se olharmos para o passado, tirando, obviamente, Ramalhianos, que foi eleito numa fase muito inicial da democracia, todos os outros quatro presidentes da República foram produtos do PSD ou do PS, foram líderes ou militantes destacados dos dois partidos. Portanto, os independentes que tirem o cavalinho da chuva para já, eles são muito dirigidos, muito engraçados, toda a gente gosta deles para aparecerem em eventos partidários ou até para entrarem em algumas listas de candidatos. Mas calma lá, mas não para blém, não é? Olha, e falando em presidentes, em que é que Hugo Soares vai votar nas eleições norte-americanas? É uma boa pergunta. Ele ainda não sabe, pelos vistos. E esta bomba caiu na passada sexta-feira. Numa entrevista ao Expresso, o líder da bancada parlamentar do PSD disse que teria grandes dificuldades em escolher entre Donald Trump e Kamala Harris. E foi o horror. Deputados, comentadores, políticos e ex-políticos e até um funcionário de uma empresa de processamento de plásticos, esta acho que não é verdade, condenaram esta aparente hesitação de Hugo Soares e perguntaram como é que é possível que a escolha de um candidato às presidenciais norte-americanas não seja óbvia para um político português, que, é verdade, deve andar um pouco mais preocupado com as negociações do orçamento do que propriamente com o decorrer da campanha na América. Há uns anos, se bem se lembram, tivemos um jornal português, que já não existe, a manifestar o seu apoio à candidatura do democrata John Kerry, um fato que, estranhamente, não impediu a reeleição de George W. Bush. Em 2016, os apelos de várias celebridades portuguesas também não impediram a eleição de Trump. Por acaso, em 2020, sem jornais portugueses a apoiar o candidato democrata e sem apelos nas redes sociais ao voto em Joe Biden, foi mesmo este a ganhar as eleições? Eu acho que, se calhar, há aqui um padrão. Há aqui um padrão. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar? É uma boa pergunta essa.